Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O Rafa tá com o zóio vermelho, pelo que parece ele vai ficar gripado, então se ele passar um pouco off aí é porque o Rafa tá espirrando muito e não tá conseguindo ficar com essa luminária na cara dele. Enfim, minha gente, é o seguinte, vamos colocar os pigos nos is aqui. WL chegou e mandou a real pro Tomzão e pra Lili e pro Yuri, né, o resto aí dos crias que sobrou, e pediu pra que não ficasse batendo tanto no paiol assim, porque, querendo ou não, pode dar o argumento que eles estão sendo vítimas na casa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos ver mais um react aqui no canal do Rafa. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Olha lá. É, eu acho que o WL tá errado. Ah, eu acho que o WL já tá errado, mano. Bate em cima mesmo, meu. Sapeca, velho. Isso que o público quer ver. O jogo que o WL tá falando que eles fizeram desde o começo foi um jogo ruim, um jogo que não agregou em nada na casa em si, né, nos protagonistas. WL, Lili, Yuri e Tomzão, até semana passada eram pessoas apagadas na casa, tiradas pra planta. Agora, se eles têm essa oportunidade de mudar essa reação do público, que os amigos deles, sempre que vão pra uma roça, saem, isso vai ser bom. Então, continua batendo em cima o WL, porque assim vocês podem chegar na final. Porque senão, a gente vai acabar tirando vocês, né, porque não muda, não agrega em nada, não muda o jogo. O jogo de vocês são sempre o mesmo. Se bem que, parando pra pensar, a gente só tem três grupos na casa hoje, né, não tem ninguém avulso, fora a Nádia, né. Tem o grupo dos Crias, do Paiol e do Pôr do Sol, porque fora isso, não tem, só a Nádia mesmo que tá meio isolada ali. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente volta já já com mais vídeo, hein. Tamo junto, é nóis.